Foi com grande emoção Eu fiz esta canção De amor pra você Pode parecer loucura Mas é repleto de ternura O que eu sinto, sinto por você Eu quero que você entenda Que pra mim você é uma renda Que envolve todo o meu ser Você é um belo jardim Feita só pra mim Minha musa Doce inspiração Você é um belo jardim Feita só pra mim Minha musa Doce inspiração Na poesia Em pedra sabão Meu grande amor Como é bom fazer pra ti Esta declaração de amor Meu grande amor Como é bom fazer pra ti Esta declaração de amor Na poesia Quero com rimas te amar E numa aquarela Como é bom fazer pra ti Esta declaração de amor Esta declaração de amor Meu grande amor Como é bom fazer pra ti Esta declaração de amor Eu quero que você é um belo jardim Eu quero que você é um belo jardim Eu quero que você é um belo jardim